O amor não é um rio sereno e todo casal sabe disso. Mesmo que a gente se ame, sempre vemos defeitos que acabam sendo insuportáveis e que levam ao fim de uma relação. Mas, segundo o psicólogo Jed Diamond, esses obstáculos podem ser superados se respeitarmos as cinco etapas do amor, em vez de pararmos na terceira, como quase sempre fazemos. A primeira chamada de apaixonar-se, ou lua de mel, é a etapa mais mágica. A mulher está encantada e o homem também. Época em que nós descobrimos e desenvolvemos uma cumplicidade. A fase tornar-se um casal é o fim da lua de mel e o início da luta pelo poder. O objetivo aqui seria passar do começo de uma relação ao amor puro. Uma fase que pode ser mais fácil para aqueles que são afetivamente autônomos. Os dependentes acabam trocando de relação para voltar à paixão do início. A desilusão é a etapa que provoca, na maior parte dos casos, uma ruptura. É nessa fase que descobrimos o verdadeiro jeito de ser do outro. Podemos nos sentir enganados, com raiva e machucados. E só querer uma coisa, olhar em uma outra direção ou para outras pessoas. É preciso, então, manter o equilíbrio, respeitar o outro, continuar autônomo para conseguir seguir em frente e se amar ainda mais. A etapa da criação do verdadeiro amor é aquela em que podemos dizer eu te amo de maneira sincera, segura e sem ilusões. Um eu te amo que, na verdade, quer dizer eu nos amo. Ou seja, trata-se da criação de uma relação estável e completa para você e seu amor. Por fim, a etapa do poder do casal sobre o resto do mundo. Essa é a fase final que inspira os outros, mostrando que é possível e que podemos crescer como um casal e ser feliz como a outra pessoa. E a fase final. Assim foi o mesmo.